Vamos falar agora de tradição. Em Guararema existe uma igreja onde uma santa empresta um cantinho para um santo muito conhecido. São Longuinho. De São Paulo até aqui não dá mais do que 70 quilômetros. Guararema está na região metropolitana, mas nem se lembra desse detalhe. São 20 mil moradores. A gente encontrou o seu José. Isto. Mas não é assim que todo mundo conhece o senhor aqui. Conhece como Zé do Juca. Por que Zé do Juca? Por causa do meu pai chamava Juca. Então o pai do senhor fez a fama do senhor? Fez a fama, é verdade. E seu Juca que já está numa cidade minúscula. Escolheu um bairro longe do centro para viver. A freguesia da escada é tranquila aqui só. É tranquilo, é gostoso. Finozinho de tarde assim, com a barriguinha cheia. Aqui na praça. É tranquilo, na praça faz uma mulher bonita. Então não tem coisa melhor, tem? O sossego é até ponto turístico. É interessante esse bairro aqui, né? Ele é bem característico, né? A senhora se imagina morando num lugar desse? Não. Não? Muito tranquilo? Exatamente. Eu sou mãe da agitação. A tranquilidade não mora sozinha nesse vilarejo, não. Outro destaque por aqui é a religião, a começar pela igreja de Nossa Senhora da Escada, que foi erguida em 1652 pelos jesuítas. Dizem que o que tem lá dentro, o Brasil só vê aqui em Guararela. Um santo concorrido. O meu protetor mesmo é São Longuinho. É o que eu venho fazer os pedidos e sempre me atende. São Longuinho, o santo que a cultura católica diz que ajuda a encontrar objetos perdidos, tem sido a sensação dessas redondezas. Mas ele não está sozinho, porque Nossa Senhora da Escada divide o altar com ele. Nossa Senhora da Escada é a padroeira daqui. São Longuinho, ele mora com ela, mas ele não é o dono. Ela quem é? Deus em 1652, ela, Dom Pedro trouxe ela e ficou governando aqui a igreja dela, a capela que é dela. São Longuinho, não. São Longuinho é a pensão que mora com ela, né? O santo que mora na casa da santa, também habita o coração de Dona Luísa, que há 40 anos cuida de São Longuinho. De quem que a senhora gosta mais? Olha, filho, Nossa Senhora é mãe, muito boa. Mãe é mãe, né, meu filho? Mas, em matéria de amigo, São Longuinho. Deus me perdoe. Deus me perdoe. Nossa Senhora tem uma escadinha numa das mãos, mas fica numa igreja onde não existe nenhuma escadaria para o devoto subir. Aliás, a igrejinha é uma das três no Brasil que homenageiam a santa e continua em pé depois de quase 450 anos de sua construção. Ainda conserva o piso de barro e as paredes de taipa de pilão. É pequena e com um número reduzidíssimo de celebrações. A comunidade aqui é tão pequena que as missas são realizadas apenas três vezes no mês. Só que tem muita gente que acaba vindo mesmo assim. Porque olha só o que chamou a nossa atenção. Esse é o livro de presença aqui das celebrações só desse ano. E olha só quantas folhas já estão preenchidas com devotos que acabam vindo de várias regiões do Estado. Mas pela fila dá para perceber atrás de quem a maioria vem. São Longuinho é o xodó, mas entre devotos nenhum santo é a unanimidade. Dá para dizer de quem que o devoto gosta mais? Nossa Senhora da Escada ou São Longuinho? É, no meu modo de ver, depende da situação. Se você estiver numa situação de que perdeu alguma coisa, alguma coisa muito importante que você precise achar... Ou São Longuinho. Isso, vamos chamar São Longuinho que é a melhor coisa. Caso contrário, se você precisar de um conforto, de uma espiritualidade maior, você chama a Nossa Senhora da Escada. A Igreja Católica, até onde se sabe, nunca pensou em separar São Longuinho e Nossa Senhora da Escada. Talvez seja porque, com o sucesso do santo, a santa sempre vê a casa cheia. Na cabeça do devoto, essa nada mais é do que uma boa convivência em família. A Igreja de Nossa Senhora da Escada, onde está a imagem de São Longuinho, fica na Praça Salvador Lemos Cardoso, no bairro Freguesia da Escada. Abre para visitação de terça a sexta, das oito da manhã às quatro e meia da tarde. Aos sábados e domingos, funciona até às cinco e meia da tarde, mas fecha no horário do almoço.